Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Teorias da Administração. Sou a professora Nicole Cerce e o foco da nossa aula vamos ver aí, entender a abordagem estruturalista e a teoria burocrática. Qual que é a importância, professora? Já percebi aí que é importante trazer as pessoas para o desempenho, agora eu preciso ver o quê? Preciso analisar como um todo, eu preciso entender que eu não estou fechada, mas que tem toda uma estrutura e eu tenho que fazer um planejamento. Um planejamento a longo prazo envolve o sistema, o ambiente, envolve as outras empresas. E para que a empresa funcione da melhor forma possível, por que não utilizar a teoria burocrática? O passo a passo, o que cada um tem que fazer, de que forma fazer? Vamos ver a contextualização da nossa aula? Complementando o que eu já trouxe até agora, as teorias percursoras, elas focaram ou focalizavam um pouco ou vários ou alguns só desses elementos. Agora, nessa aula, nós vamos aprender, nós vamos ver aí os conhecimentos administrativos que notaram que era necessário levantar a cabeça, ver além, olhar em volta e reconhecer que as organizações fazem parte de um todo. E isso apresenta uma nova onda de teorias, novas teorias, novos conhecimentos administrativos que eles foram aprendendo e melhorando com as teorias passadas. Vamos ver as organizações, elas fazem, como eu trouxe, parte de um todo maior do que se pensava. A abordagem estruturalista, nós vamos vê-la, discutir aí, a partir de uma questão da estrutura organizacional e a administração por objetivo, a PO, nós vamos ver como ela foca, qual que é essa estrutura. E a abordagem estruturalista que reconhece a empresa como parte de um sistema aberto. Além disso, vamos entender que o rigor para oficializar empresas é necessário para que os órgãos públicos acompanhem as contribuições da empresa para a sociedade. Aspectos que você poderá confrontar com o conteúdo sobre a teoria da burocracia. Ah, professora, então você quer dizer que hoje nós já utilizamos essa teoria burocrática do Weber? Não, mas o Weber fez um tipo ideal de teoria, mas que nós utilizamos muitos princípios no dia de hoje para conseguir aí prever formas de cargos e salários, atividades, divisão e hierarquia vieram aí a partir dos estudos de Weber. E como nós utilizamos isso no dia a dia? Como aplicar suas habilidades gerenciais iniciando um negócio próprio? Para aumentar as chances de sucesso é importante, é muito importante conhecer o ambiente do negócio. Eu preciso saber quais são os processos burocráticos para oficializar um empreendimento. E para eu conhecer eu posso utilizar, preciso pensar, fazer análise do sistema, fazer análise do ambiente que a minha empresa está, saber quais são as legislações, como utilizar essas legislações. Nesse primeiro ponto que nós vamos estudar o estruturalismo e o planejamento organizacional, depois vamos ver o planejamento estratégico, qual que é a importância? A importância de pensar que a empresa faz parte de um todo maior e eu vou utilizar o planejamento a longo prazo e eu preciso pensar no ambiente, como sistema, o planejamento envolvendo todos esses aspectos para conseguir alcançar o meu objetivo. Nossa professora, mas então toda aula, todo momento você fala objetivo organizacional, o que é um objetivo organizacional? O que é? Nós veremos hoje também. Mas vamos entender primeiro o planejamento, que é o estruturalismo. O estruturalismo ele vai considerar o todo e o relacionamento das partes que formam esse todo. Então eu posso pensar na empresa, nos departamentos, no sistema que ela está envolvida, qual é o ambiente, os stakeholders. O todo não é de nenhuma maneira a soma de suas partes. Ela vai além disso. Para que haja estrutura, é necessário o quê? É necessário que existam entre as partes outras relações e que não há simples justaposição e que cada uma das partes manifeste propriedades que vão resultar de sua dependência à totalidade. Nossa professora, fiquei confusa. Mas então o que o estruturalismo é? Eu vou trabalhar com partes que se interagem entre si, elas se ajuntam, mas elas são muito mais do que isso. Pense os departamentos, eles interagem com eles, um influencia o outro, isso eu queria uma organização. A organização é uma parte maior, tem que pensar nos fornecedores, nos colaboradores, na sociedade que está inserida, no Estado, no país, nas legislações. Todas essas partes, elas vão se relacionando, vão criando aí formas, cenários, possíveis caminhos a seguir. Essa é a importância. E quando eu penso em cenário atual, prever cenários, pensar em objetivo, eu preciso pensar no planejamento como eu trouxe. O planejamento, ele é feito por meio de planos. É a função administrativa que se distribui entre todos os níveis organizacionais. Então eu começo lá, no planejamento organizacional, estratégico, tático e operacional. Você lembra que eu trouxe já isso para você? Tem um planejamento de aumentar 10% aí da lucratividade na minha empresa, em 3 anos. 3 anos, 10%. Isso é o planejamento estratégico, da alta direção. Esse planejamento vai se transformar em menores metas, em menores objetivos. Que nós falamos de planejamento tático. Vamos pensar nos departamentos. Eu passei para o departamento de venda, a meta dele, para o marketing, para a logística, para a produção. Cada um recebeu o seu objetivo menor. Esse objetivo menor tem que ser aí diminuciado, tirado assim, ficado menorzinho. No quê? Nas atividades do dia a dia. Então eu vou pensar aí, quais são as atividades que tem que fazer? Quais são as metas por dia, por semana? Esse é o planejamento operacional. Então o que eu quero dizer com o planejamento? Ele começa lá alto e ele vai sendo distribuído até no dia a dia do operário. Vamos ver isso num esquema para facilitar o entendimento? Para ficar mais fácil de compreender sobre o planejamento, eu trouxe para vocês um esquema que traz um modelo de estrutura funcional combinada com uma estrutura divisional por regiões geográficas. Para que você entenda aqui qual é a amplitude aí do planejamento estratégico pelos níveis organizacionais. Então eu tenho a longo prazo. O presidente, ele passou aqui, ó, para toda a alta gerência. Planejamento a longo prazo, estratégico. Cada parte dessa passou para o quê? Para um diretor regional. Ah, então os departamentos podem ser por estado, por região? Exatamente. Eles fizeram planejamento a médio prazo e ainda eles passaram para a gerência aqui, ó. Mais gerência. A gerência foi passando para a subgerente, para a gerente de primeira linha, que aí eles fizeram as metas, os objetivos a curto prazo. Nós estamos falando do planejamento tático. E por que isso é tão importante mesmo, professora? Porque eu só vou conseguir pensar nesse planejamento, eu só vou alcançar o meu objetivo de aumentar os 10% se todos os planejamentos estiverem interligados, se todos eles conseguirem bater as metas. E quando você pensa em metas, como planejar as metas? Como pensar esse processo de decisão? Tem um passo a passo? Como fazer da melhor forma possível? Trouxe também outro esquema para a gente conseguir visualizar o todo e entender como fazer ele da melhor forma possível. Quando nós pensamos no processo aí de planejamento estratégico, de pensar nas metas, como definir essas metas, eu trouxe esse esquema. Inicialmente, a gente tem que fazer a definição dos objetivos. E aí tem uma pergunta que eu preciso responder. Para onde queremos ir? Depois, qual a situação atual? Onde estamos agora? Quero aumentar 10%. Quais as premisas em relação ao futuro? O que teremos pela frente? Preciso fazer análise do cenário, os meus concorrentes. Quais as alternativas de ação? Eu posso fazer? Quais os caminhos possíveis? Promoção, fazer um novo produto, fazer uma campanha publicitária? Definição dos objetivos. Qual é o melhor caminho? Então, o que eu estou pensando aqui? Eu preciso mudar novamente. Preciso ver qual é a melhor forma de fazer. Ah, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma promoção. E, a partir disso, eu faço a implementação. Vou implementar o plano e eu vou avaliar os resultados. Como iremos percorrer? Será que só a promoção está possível? E lembra quando eu trouxe as ações administrativas e eu mostrei o quê? Eu mostrei que quando a gente está fazendo as ações administrativas, faço planejamento, organização, o controle, execução e eu tenho que fazer o controle. Eu tenho que ver se aquelas metas que eu fiz deram certo, se é aquilo mesmo que eu quero chegar. Mas, professora, então vamos focar lá no primeiro, no planejamento estratégico. O que é realmente? Como trazer a partir do planejamento os objetivos da empresa? Essas são duas perguntas fundamentais para a nossa aula. Vamos entender? Planejamento estratégico é o processo organizacional compreensivo da adaptação por meio de aprovação. Então, eu vou fazer adaptações, vou fazer mudança que tem que ocorrer a aprovação, tomada de decisão e avaliação. Fiz a adaptação, mudei, teve a aprovação, tomei a decisão e fiz a avaliação. Será que está dando certo? Procura responder a questões básicas como por que a organização existe, o que ela faz e como ela faz? Ah, então você quer dizer que esse planejamento como você trouxe é de 5, de 3 a 5 anos, serve como um guia a ação. Isso, ele é um guia para eu tomar as melhores decisões. Então, como tomar essa decisão? Aonde eu quero chegar? E quando a gente traz isso, temos mais alguns pontos importantes. Se eu estou planejando, eu preciso saber qual o objetivo. Qual que é a missão? Qual que é o valor da minha organização? São pontos fundamentais para eu pensar a longo prazo. E por que é tão importante fazer o planejamento? Hoje, nós vivemos aí numa sociedade que tem várias, muitas informações, tivemos várias revoluções. Revolução da informática, da comunicação, a internet, a globalização. Eu tenho muita informação, eu tenho muita mudança. Então, eu preciso fazer um planejamento adequado. Eu preciso saber como planejar, aonde eu quero chegar, aonde eu estou. E essa é a importância desse bloco. Agora, vamos entender aí, nós temos algumas características, algumas funções do planejamento estratégico. Vamos ver as cinco principais? Quais são as principais características que são fundamentais quando nós pensamos no planejamento? Está relacionada com a adequação da organização ao ambiente mutável. Como eu trouxe agora, nós temos aí uma globalização, uma mudança constante. Como eu vou me adaptar? Como eu vou fazer um planejamento o mais adequado possível? Como eu vou prever possíveis cenários? Então, eu preciso fazer o quê? Planos. É orientada para o futuro. Então, eu sempre estou pensando há três, cinco anos. Só estou vendo o que eu quero chegar. Aonde eu quero chegar. É compreensivo, pois ele vai envolver a empresa como um todo. Então, todas as pessoas, e olha a importância das pessoas, como nós vimos na aula passada. O desempenho individual dos grupos é um processo de construção de consenso. Por quê? Porque busca harmonizar a diversidade de interesses e necessidades dos envolvidos. Olha a importância do líder, da motivação, do poder dentro das organizações. É uma forma de aprendizagem organizacional. E por que isso? Porque é uma oportunidade da organização aprender sobre si e ajustar-se ao ambiente complexo, competitivo em que nós vivemos hoje. E pensando em todas essas características que são fundamentais, eu tenho outro ponto. Eu só faço um planejamento se eu tiver o quê? Um objetivo específico, bem delimitado, que é realmente possível alcançar. E para isso eu trago a definição de objetivos. Para facilitar aí, eu preciso saber o que é objetivo, que é um objetivo estratégico, para depois conseguir analisar o cenário e alcançar ele. Objetivos estratégicos. Os objetivos, eles constituem a bola mestra da administração. É focalização para onde devem convergir todos os esforços da organização. Ah, eu quero abrir uma filial, eu quero aumentar o quê? Quero aumentar a quantidade aí de produtos, o meu mix de produtos. Ou eu quero mudar uma forma de interagir com a sociedade. Mas os objetivos fazem parte de um contexto mais amplo. Missão e visão. Você sabe o que que é? Na sua empresa, tem a missão e a visão de forma clara? Então, quando nós estamos falando dos objetivos estratégicos, nós estamos falando em quê? Em planejar o futuro. Grava isso, é muito importante. Estou planejando o futuro, estou pensando em objetivos estratégicos. A partir dos meus objetivos estratégicos, eu vou fazer o quê? Vou focar em estratégias. Planejamento. Meu planejamento estratégico a longo prazo. Meu planejamento tático, operacional. Se todo mundo está alinhado, as pessoas estão participando, tenho a melhor estrutura, todo mundo sabe desenvolver as tarefas, eu tenho líder, consigo motivar, tenho uma comunicação clara. Aí eu vou conseguir ter, alcançar o meu objetivo. Nossa, professora, cansei. É muita coisa. Mas imagina como é importante administrar e olha o papel fundamental na hora de tomar as decisões. Por isso eu preciso estar preparado. Por isso que eu vou conhecendo as teorias da administração e vou me apropriando do que é importante e trazendo novas teorias, fazendo adaptações para o cenário que a minha empresa está. Interessante, né? Pensando onde a minha empresa está, vamos entender o que é a missão e a visão da empresa? Missão significa a razão da sua existência. É a finalidade ou o motivo pelo qual a organização foi criada, para o que ela serve. E quando nós pensamos na missão, é muito importante nós respondermos três principais questões. Quem somos? O que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Se eu conseguir responder essas três questões, eu estou fazendo a missão da minha empresa. Minha empresa existe por quê? Aí eu tenho o planejamento estratégico. Eu vou pensar na minha visão, que representa a imagem que a organização tem a respeito de si mesma e do seu projeto futuro. Olha que interessante. Então, primeiro eu tenho a missão, por que eu vim, por que eu existo. A partir disso, de forma clara, eu vou fazer a minha visão. Eu vou ver o que é o projeto do futuro. A visão vai representar o destino que se pretende transformar em realidade. Então, eu vou pensar lá na frente que eu quero ser e eu vou lutar e trabalhar para que isso aconteça. Essa é a importância da missão e revisão. A partir disso, eu penso em objetivos, em planejamento e melhoro aí a minha empresa. Mas quando nós pensamos na questão da administração, dos objetivos, eu preciso pensar em quê? Eu preciso pensar na administração por objetivos. O que ela quer dizer a P.O., professora? Como trabalhar com ela na atualidade? Trouxe um esquema para facilitar para você. Vamos entender um todo? Professora, mas eu tenho uma dúvida. Por que você trabalha com tanto esquema? Quando nós trabalhamos com esquema, nós estamos pensando em todas as etapas, no todo. Então, eu consigo ver cada petacinho e como esse pedaço interage com os outros, criando algo maior. Essa é a importância de trabalhar com esquema. É conseguir trabalhar os pedaços, os passos, as metas e conseguir ver o todo. Ok? Vamos ver agora o AP.O.? Pensando no processo da AP.O., o que ela quer dizer, professora? Esse modelo, ele vai sistematizar o embrião do planejamento estratégico. E ele marca a abordagem neoclássica da administração, que nós vamos ver mais para frente. Ele vai harmonizar os conhecimentos das teorias envolvidas anteriormente. E ele dá início a uma nova era do conhecimento administrativo. A AP.O. muda a ênfase das atividades e meios para os objetivos das organizações. Então, eu vou fazer a avaliação do desempenho global, mas o meu foco é objetivos. Ah, por isso que o planejamento é tão importante. Exatamente. Exatamente. E quando eu dou o objetivo aí aos... Quando eu dou a ênfase no objetivo, eu dou o enfoque nos métodos e processos que são meios. Eles vão ser substituídos pelo quê? Pelo enfoque nos resultados e objetivos a serem alcançados. São o fim para depois estabelecer os meios para chegar lá. Ah, então você quer dizer que primeiro eu vou definir os objetivos da organização, vou dividi-los em objetivos dos departamentos individuais. Segundo passo, eu vou fazer o plano de ação. Eu vou fazer todo o planejamento estratégico, meu objetivo já foi, agora eu vou fazer o planejamento para alcançar. Hum, será que deu certo? Será que não? O que eu faço no passo 3? Eu faço a revisão do progresso. Será que eu aumentei os 15% que eu queria? Será que eu consegui lançar um novo produto no mercado? Não, sim. O que deu errado? Eu vou fazer uma ação corretiva ou várias ações corretivas desse processo. E por final, eu vou fazer a avaliação do desempenho global, que é o último passo. Será que deu certo o processo? Será que os indivíduos, os grupos, os departamentos, como os objetivos individuais e os departamentos, alcançaram o que precisavam? Ou será que não? E por isso, quando eu penso nisso, eu tenho uma sequência de atividades para realmente conseguir esse processo. E eu trouxe aqui para vocês que, quais são as sequências de atividade, pensando aí, quando eu coloco foco nos objetivos da organização. Primeiro, eu preciso preparar a organização. Eu preciso formular objetivos pela cúpula. Eu preciso fazer treinamento do pessoal, das pessoas, para que elas consigam assimilar com clareza a visão, a visão e os objetivos estratégicos. Depois, eu vou fazer o que? O estabelecimento e revisão constante dos objetivos gerais. E por que isso é importante? Porque vivemos num mundo de transformação, com muitas mudanças. Faço a integração inicial do sistema. Eu vou fazer a amarração dos objetivos gerais com os objetivos das áreas, de forma que eu consigo juntar os objetivos menores, criando um objetivo maior. E por fim, eu posso estabelecer, fazer o estabelecimento aí de objetivos em todos os níveis da organização, de cima para baixo. Nossa, professora, agora eu entendi porque você falou que a APO foi aí, ao momento que nasceu, que começamos a pensar no planejamento estratégico. Quando eu analiso essas quatro etapas, eu consigo ver de forma clara como é feito o planejamento. Mas vamos voltar para o quadro que eu tenho mais um detalhe para vocês. Os programas de APO, eles devem conter pelo menos quatro aspectos principais. Eles precisam ter aí especificação prévia dos objetivos, tomada de decisão participativa. Por quê? Porque os grupos, as pessoas, têm objetivos pessoais e eles precisam estar alinhados com os objetivos da empresa. Preciso ter um período definido de tempo, de três a cinco anos, quando nós pensamos no planejamento estratégico, lembra? E a retroação do desempenho. Eu preciso sempre estar pensando como foi feito. Posso fazer isso por meio do quê? No feedback, eu posso passar feedback para as pessoas, para os indivíduos, para os grupos, falando como foi feito, o que não deu certo e o que precisa ser feito. Então, o que nós podemos pensar aqui que é um ponto essencial? Eu vou trazer os colaboradores para junto, para eles participarem do processo, para eles terem um desempenho adequado. Esse é um ponto fundamental da APO. Terminamos a APO, vamos agora para a segunda etapa dessa aula, vamos pensar na teoria burocrática. Como foi feita, como surgiu, qual que é a ideia, qual que é a importância da teoria burocrática? Que foi desenvolvida lá pelo Weber. Vamos analisar? Quando pensamos na teoria burocrática do Weber, nós podemos entender o quê? Que é uma teoria que pensa na previsibilidade e na rotina. E isso acontece por meio de normas e regulamentos com o poder de lei. Então, eu tenho passo a passo que eu tenho que seguir, o que cada um tem que fazer, como fazer, para a partir disso eu conseguir realmente pensar qual é a melhor forma de agir. Pensando nisso, a burocracia é uma organização eficiente por excelência. Para conseguir eficiência, a burocracia, ela explica nos mínimos detalhes como as coisas devem ser feitas. E aí uma coisa que precisa ficar clara quando nós pensamos na burocracia é o seguinte. Quando o Weber desenvolveu essa teoria, ele pensou num tipo ideal, que é assim, eu vou fazer esse passo a passo, vou dividir as funções, hierarquia, tarefas, cargos e salários e a partir disso, se todo mundo seguir, vai ter a eficiência e eficácia excelente. Porém, é um tipo ideal se tudo der certo. E nem sempre isso acontece, não é mesmo? Então, inicialmente, nós vamos ver aí os principais princípios para que essa organização seja burocrática. Mas, professora, quando eu penso em burocrática, eu penso na divisão, em muita papelada. Será que realmente é tudo isso? Temos essa parte, mas quando acontece a disfunção. Mas se ela agir da forma correta, ela vai ter eficiência máxima. E essa é a intenção do Weber. Vamos ver os princípios, que são os aceitos e os melhores princípios. Então, segundo o Weber, a burocracia tem as características, os princípios. Tem um caráter legal das normas e regulamentos. Quando pensamos nisso, nós queremos dizer que a burocracia é uma estrutura social legalmente organizada, porque ele tem normas e regulamentos. Caráter formal das comunicações. Quando eu digo isso, eu quero falar o quê? Que ela tem uma estrutura social formalmente organizada. Tenho toda a questão da estrutura de comunicação da hierarquia. Caráter racional e divisão do trabalho. A burocracia é uma estrutura social racionalmente organizada. Ah, então eu quero dizer que ela é uma estrutura social, formalmente organizada e também racionalmente. Exatamente. Olha como a questão racional. Olha como eu tiro as emoções do indivíduo e coloco ele num papel dentro da empresa. E é isso que eu já trago aqui o quarto ponto. A impessoalidade nas relações. Então, eu tenho a impessoalidade. O meu cargo é o que eu sou. O que eu acho como pessoa, como cidadão, fica fora da empresa. Lá eu estou seguindo normas e regulamento. Tem toda uma divisão do trabalho e uma impessoalidade. E, por fim, nesse momento, nós temos a hierarquia de autoridade. A burocracia é uma estrutura social, impessoal e também hierarquicamente organizada. Então, eu tenho o quê? Cargos, funções, salários bem definidos e divididos. Temos mais princípios ainda, professora? Exatamente. Nós temos rotinas e procedimentos padronizados. Tudo como é feito, da forma que é feito, todo mundo faz da mesma forma. Então, eu tenho regras e normas técnicas para o desempenho de cada cargo. Por quê? Porque eu tenho tempo para fazer, a forma que fazer exatamente. Sete, competência técnica e meritocracia. A organização, ela não escolhe as pessoas pelo mérito, mas pela competência técnica. Oito, especialização da administração. É uma organização que se baseia na separação entre a propriedade e a administração. Cada um sabe o que tem e o que faz. Profissionalização dos participantes. É uma organização que vai se caracterizar pela profissionalização de seus participantes. Então, para eu ocupar um cargo, eu vou ter pelas competências técnicas. Eu tenho a minha especialização. Ah, eu tenho mestrado em gestão. Então, eu vou ter um cargo que é para aquele responder de forma técnica, de forma pela minha especialização. Tem que ter aquele conhecimento. 10, completa a previsibilidade do funcionamento. O que ele quer dizer, então? Que toda sequência, tudo é previsível. Todos os comportamentos dos membros, todas as funções, todas as atividades ocorrem da melhor forma. Então, a teoria burocrática, ela vai defender a previsibilidade e a rotina, cargos dos ocupantes têm que ser capacitados, a impessoalidade e a racionalidade. E quando nós pensamos na racionalidade, o que nós estamos trazendo? Nós estamos trabalhando aí, você lembra com o Weber, com o Taylor, desculpa? Então, o Weber, ele traz novamente aquela racionalidade de pensar na pessoa, tirando o ser social. Mas eu tenho as minhas funções, tenho a hierarquia, tenho como fazer isso, de que forma fazer. E tem toda uma hierarquia de comando. Então, eu vou seguir exatamente tudo isso e eu vou ter eficiência máxima. Ah, professora, mas você até me falou, olha como parece que tem bastante coisa, olha como fica difícil lidar com tudo isso, não é mesmo? Será que, então, acontece esse tipo ideal no dia a dia? Ou será que acontecem as disfunções burocráticas? Vamos agora para o ponto das disfunções da burocracia? Quando nós fazemos aqui, nós também precisamos entender o que é disfunção, que é sair dessa previsão e depois nós vamos comparar os pontos para não ter erro, ok? Quando pensamos nas disfunções da burocracia, queremos dizer o que? Elas podem ser entendidas como anomalias do funcionamento em razão de consequências imprevistas. Ah, então aquela questão que você trouxe que não tem mais a previsão, é verdade, professora? Exatamente, e o Weber, ele trabalhou, ele defendeu a previsibilidade do comportamento humano dentro das organizações. Como eu não tenho essa previsibilidade, porque eu descobri até hoje que o homem é econômico, mas o homem é social, ele tem satisfação, ele tem motivação, ele tem os grupos informais de influência, ocorreu dentro dessa questão, as causas das disfunções da burocracia e vão residir no fato que a burocracia não leva em conta o quê? A chamada organização informal, que existe em todo tipo de organização humana, como eu acabei de falar, não se preocupa com a variabilidade humana. O que é isso? É a diferença individuais entre as pessoas, que introduz o quê? Variações no desempenho das atividades organizacionais. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer, professora? Tem pessoas que são motivadas pelo salário. Então, se ela tem uma meta, ela quer ganhar aquele salário, ela luta para alcançar. Tem pessoas que não, que elas querem ter um bom comportamento, boas relações dentro da empresa. E é a partir desses grupos informais que vai levar ela a querer ou não bater a meta. E essas variações vão interferir e o Weber não analisou. Então, em face da exigência de controle, o Weber trabalhou muito racional, né? Muito com o controle que norteia toda atividade organizacional, é a partir daí que vão surgir as consequências imprevistas da burocracia. Nossa, professora, então ele dividiu tudo. Ele achou que daquele jeito ia ser a forma mais racional, mais eficiente com a divisão de tudo. As pessoas são diferentes. É difícil motivar, liderar todos, se é tudo tão dividido, tão de hierarquia. A partir disso, surgiram então as disfunções, que nós vamos agora analisar quais são as disfunções e por que elas aconteceram. Vamos fazer um comparativo para ficar claro quais são as características e quais são as disfunções? Eu trouxe outra vez aqui um esqueminha. Características da burocracia. O caráter legal das normas. Todos os procedimentos têm qual quê? Tem força de lei dentro da empresa. Caráter formal das comunicações. A divisão do trabalho. A impessoalidade no relacionamento. Olha como é difícil. A hierarquização das responsabilidades. Rotinas e procedimentos. Competência técnica e mérito. Especialização da administração. E a profissionalização. Esses são os principais pontos. Se eu trabalho com todos esses pontos, eu vou ter o quê? A previsibilidade do funcionamento. Eu vou chegar na eficiência máxima que eu quero dentro da empresa. E as disfunções da burocracia? Internalização das normas. Excesso de formalismo e papelada, como eu trouxe. Por isso que a gente entende a burocracia. Não é a burocracia, é a falta da burocracia. Resistência às mudanças. Exibição de sinais de autoridade. Não saber lidar, não saber liderar, não saber trabalhar com a política dentro da organização. E isso vai levar ao quê? A imprevisibilidade do funcionamento. Eu tenho uma demora maior. E essa demora maior vai afetar o meu trabalho dentro da organização. Partindo disso, trouxe uma situação problema para ficar mais fácil entendermos como pode ser utilizada essa teoria no dia a dia hoje. Como podemos adaptar esses princípios no nosso contexto. Vamos entender? O Departamento Fiscal da Magazine Baratão tem enfrentado um problema específico. O gerente, o seu Chico, tem se ausentado com certa frequência e as situações que fogem ao que está definido nos regulamentos ficam parados. Por quê? Porque tem um regulamento, tem normas, tem uma divisão, tem uma hierarquia pré-determinada. Isso não está acontecendo, as pessoas não sabem como lidar com tudo isso. A empresa não compareceu a um agendamento na Prefeitura para tratar do licenciamento de funcionamento, o avará. Que precisa ser atualizado em função de algumas alterações que ocorreram no contrato social da empresa. O prazo está acabando. Após esse prazo, a empresa poderá ser multada e até mesmo ter sua licença suspensa até que se resolva a questão. Quais funções da burocracia presentes nesse problema? Está bem fácil, né? Vamos pensar. Então, a burocracia é um modelo de gestão bastante utilizado ainda hoje. Por quê? Porque ela vai possibilitar organizar a empresa de modo claro e explícito, orientando as pessoas sobre o que elas devem fazer, quais são suas obrigações e seus níveis de autoridade. Como o seu Chico está saindo e ele tem autoridade para aquilo, está ficando o quê? Uma falha naquele processo. E esse é o problema. O modelo tem dificuldades... Entretanto, o modelo tem dificuldade para lidar com as situações imprevistas. Saiu do que eles tinham programado. Aí acontece o quê? A disfunção. As principais disfunções presentes no problema são a internalização das normas, todo mundo segue aquele padrão, a hierarquização, a resistência à mudança na gestão. Então, eu tenho uma gestão engessada, bem definida, e isso está afetando a forma como as pessoas conseguem ou não lidar com essa diferença, com essa mudança na rotina. Essa foi a nossa situação problema. Vamos fazer um fechamento da aula, trazendo aí os pontos principais e essenciais para compreendermos de forma aí clara quais são os pontos fundamentais. O estruturalismo considera o todo e o relacionamento das partes que formam esse todo. Então, temos os departamentos, as pessoas, os grupos informais, forma a organização que está ligada aí com todos os seus stakeholders. A missão define qual é o negócio da organização. A visão vai proporcionar uma imagem do que a organização quer ser e os objetivos vão estabelecer os resultados concretos que se deseja alcançar dentro de um prazo de tempo específico. Então, eu tenho a missão, a visão. Eu alcancei aqui os meus objetivos específicos. Para que isso aconteça, eu preciso ter um planejamento estratégico, tático, operacional. Preciso desenvolver as pessoas, trazer aí o desempenho dela da melhor forma possível. Vamos ver mais? Pensando agora no segundo ponto da nossa aula, o sistema da burocracia. Como nós estamos pensando aí, o modelo burocrático de Weber. É um sistema social racional. Ele quer o quê? Ele pede aí a exigência do controle total dentro da empresa. Se acontecem aí as consequências previstas, eu tenho o quê? A previsibilidade do comportamento. Eu tenho uma maior eficiência. É um tipo ideal de organização. Porém, como eu trouxe, nós vivemos e trabalhamos dentro de um sistema globalizado, tivemos aí a revolução da comunicação, da informática, da internet. Como lidar? Como prever todos os comportamentos, todas as formas de agir? Complicado, não fica? Quais são as consequências imprevistas? As disfunções da burocracia. Eu vou levar a ineficiência. Como eu trouxe no estudo de caso, olha quando eu tenho tudo muito bem determinado e alguém sai e não está desenvolvendo, não está fazendo a previsão, não está tendo a previsão do comportamento esperado como o seu Chico. leva a disfunção. Eu quase estou perdendo aí o prazo da reunião para tirar o avará. Eu não estou conseguindo. Quem vai trabalhar com aquilo? Quem vai resolver esse problema? Se eu tenho cargos bem definidos, atividades bem definidas. E por fim, a teoria burocrática, então, é um modelo racional legal que considera a competência técnica para que os eventos previstos aconteçam sem ocorrência inesperadas. E isso é difícil. Por quê? Porque tem muita coisa que está fora do nosso controle, até do comportamento, do cenário, do ambiente. E ela foi desenvolvida como o quê? Um modelo ideal. E aí é uma coisa que fica difícil, e nós vamos ver na próxima aula, e que leva às disfunções. Um modelo ideal é uma coisa fechada, um sistema fechado, onde você controla todas as variáveis. E nós vamos perceber mais pra frente que é muito difícil. Nós estamos num sistema aberto, complexo, dinâmico. E precisamos, então, o quê? Trabalhar com novas teorias para conseguir responder às necessidades da organização e da sociedade. Bons estudos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto